Um dos grandes mitos que é espalhado pela direita é de que a esquerda defende bandido. A esquerda quer tirar todo mundo da cadeia e por aí vai. Isso aparece especialmente quando acontece algum grande crime e aí rola as ironias sobre ser vítima da sociedade. E aqui vou desfazer esse mito com uma explicação e uma comparação simples. O primeiro caso é o que ocorreu em Sergipe, no final de maio. Na ocasião, Genivaldo de Jesus foi abordado por policiais e, segundo os agentes, ele reagiu de forma agressiva. Segundo os parentes, Genivaldo tinha transtorno mental e foi tratado com extrema violência, sendo assassinado pela polícia, que transformou a viatura em uma câmara de gás, que foi registrada em filmagens. Genivaldo é uma vítima da sociedade. Mesmo que tenha sido realmente agressivo e mesmo que não tivesse transtorno mental, não deveria ser tratado de forma tão brutal. Assim como são vítimas da sociedade, aqueles que passaram por uma situação de vulnerabilidade ao longo da vida. Um terço dos presos hoje no Brasil estão na cadeia por associação ao tráfico, sendo a grande maioria sido pega com pouca posse. Essas pessoas, dentro da cadeia, especialmente por muito tempo, tendem a se envolver muito mais com o crime e, por isso, esse tipo de prisão que deve ser revisto. Uma situação totalmente diferente do que vimos neste mês, no qual o anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso. Giovanni não se encaixa nesta situação. Ele cometeu um crime gravíssimo e que a esquerda defende a prisão e com penas pesadas. Porém, como você pode ver, apesar do crime de Giovanni ser extremamente bárbaro e infinitamente mais grave do que, por mais agressivo que Genivaldo possa ter sido com a polícia, o médico foi tratado com toda cautela pelos agentes da polícia na hora de ser preso. O que também mostra o quanto a polícia é elitista no Brasil. Portanto, não tem mistério. Essa é a diferença da esquerda e da direita quando falamos de crime. Ninguém está defendendo abrir todas as celas e soltar todo mundo. Vítima da sociedade é quem teve uma vida de grande vulnerabilidade, viveu em extrema pobreza, conviveu desde sempre com a violência, sem sequer conhecer um cenário muito diferente. Este precisa de um olhar mais atento e de se procurar uma reabilitação. No entanto, este é tratado pela direita como o grande marginal e que é esculachado e que é entregue para dividir a cadeia com criminosos mais violentos, resultando no que é chamado de escola do crime, no qual ele não só não se reabilita, como se envolve ainda mais com a violência. Já um criminoso, cruel, como o caso do médico, não. Este deve ser afastado da sociedade e passar muito tempo na cadeia. Porém, para a direita, este é tratado com grande respeito, como você viu nas imagens. Obviamente, não defendo a violência em nenhum dos casos, mas você nunca vai ver um médico branco ou qualquer outro de classe média alta sendo tratado com a violência por parte das autoridades, não importa o crime que ele cometa. Assim como você não vê truculência em prisões de crimes de colarinho branco ou apreensões de grandes quantidades de armas e drogas em condomínios nobres da cidade. Diferentemente do que vê nas favelas todas as semanas no Rio de Janeiro.